Muito obrigado, tem gente que queria tá conseguindo andar agora e não tá conseguindo, não consegue, tá na cadeira de rodas E eu vou ficar reclamando, fora nenhum, dou graças a Deus por isso aqui É isso aí, Tiago, mais uma lição de vida aí, ó É isso, eu não sei Tu nem percebeu, eu tava filmando É isso aí, meu irmão Se a gente vier aqui sempre, qual a graça que eu tenho a vida? Qual a graça que eu tenho a vida, hein? Esse paraíso aqui, ninguém sofreria Só lesionado, o cara para pra olhar O cara tá competindo É isso aí Obrigado, meu Deus Agradecer a Deus todo dia Por essas maravilhas Por estarmos vivos A gente tá no hospital, agora eu queria tá aqui A gente tá no hospital, eu queria tá aqui E não pode Isso é verdade, Tiago Tamo junto É isso aí, superação Tamo junto, superação Valeu